Ae, depois do almoço, olha nós, batareta, também que hoje é sábado, 16 horas, vai dar o pre-count na construção. Ao automático da perna, e lá atrás, com a calusão, jogar, dar um banho na pista, com a compactação do solo. Espero que essa seja a última viagem de hoje, pode mais, será a semana, estou parando mais tranquilo. Olha o milhozinho, piquinha do fogo, tempo bonito, mas não sei se piora. Quando isso vai nós, vamos buscar a água, vai apagar a poeira, e dar a liga na compactação. E aí, agora, hein, não? Tá reduzido a passar debaixo dos pés de manga. Hoje o meu, tão pouco, que nem deu manga pra nós esse ano ainda. O pé tá carregado, mas, tá tudo bem. Aqui é um desalogamento pra galera. O trabalho definitivo, né? Tira o leite, 24 horas, 3, turno de 8. Não tem tempo nem pra respirar. E eu esqueci, fazendo, e vamos cuidar do nosso trabalho. Tira o leite. Pena que isso aqui tem tantos recursos, mas não tem piloto automático, é só semi-automático, não tem piloto. Tem que tá cuidando de tudo. É só de não ter que usar embreagem, já tá bom demais. É, uma bênção. Vamos à represa. Matinho gostoso. Vamos armar uma rede, escondendo o trabalho, todas as horas, enquanto tira o mochila. É, ainda bem, sempre ouvindo um outro pipo pegando. Ainda bem que hoje tá, tá frio, exatamente a lavada de ontem, já lavou os barracões, agora o espaço fica livre pra mim. É, ainda bem que hoje tá, tá frio, 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 tá frio. Tem que fazer o tempo do youtube, que nos mete medo. É, e agora vou ter que fazer, nossa manobra, então vou ter que desligar. Então até o próximo vídeo Um abraço a todos E dá um likezinho aí Deixa curtida Se inscreva no nosso canal Aí de cima no Youtube E o Merito já agradece E desde já Um abraço Até lá Fui